Conheça uma empresa de segurança que se destaca em Limeira. A Bradó que protege o Shopping Faraó e também pode proteger você e a sua família. Por onde a Meire anda tem a presença física do Almeida. Ela sabe da importância de ter uma segurança pessoal nos dias atuais. A empresária trabalha também com o ramo de eventos e sempre que precisa, conta com o apoio da equipe. Encontrei a Bradó para uma prestação de serviço de um cliente meu, uma exigência de um serviço de segurança, num evento que nós iríamos realizar aqui em Limeira. E pesquisando as empresas de Limeira, eu cheguei até o senhor Almeida Silva, que é o proprietário da empresa Bradó que é, né? O proprietário da empresa Bradó que se curte. Mas ele é segurança patrimonial. Mas ele todo empenhado ofereceu esses serviços ao meu cliente. Ele não deixou sem prestar esse serviço. O Almeida investe em pessoal para se destacar no mercado. Com atuações importantes em Limeira e região, toda a estrutura foi pensada pelo Almeida. Hoje, ele colhe os frutos de uma importante parceria que virou amizade. Dentro da minha empresa, como eu prezo qualidade, não só os custos, mas também os benefícios, eu vi que ele somava muito dentro da minha empresa. E ele se ofereceu daí para fazer parte da minha empresa como segurança particular meu. Todos os meus clientes acabam se aproximando dele, porque ele me acompanha durante todo o dia, no meu trabalho, e acabam se tornando amigos do Almeida, né? Do Almeida Silva, que é o proprietário da empresa Bradó. Em oito anos, o Almeida conquistou o mercado de Limeira e região. São 35 clientes que confiam no trabalho e também na segurança dos seus funcionários. O grupo quer se consolidar ainda mais na prestação de serviços de segurança com qualidade e garantir tranquilidade e conforto para seus clientes. Para o meu cliente, é um benefício também para o evento dele. E querendo o cliente, daí ele faz a contratação dos agregados dele, dos assistentes dele, dos seguranças dele, para fazer segurança externa, interna, na área de evento. E a satisfação do cliente é muito grande. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto